Olá minha gente, como vai? Tudo bem? Wilson, Escola Transparency. Então vamos falar hoje sobre derivativos, conceitos. Vamos focar mais nesse primeiro vídeo a respeito do assunto derivativos, tratar mais do conceito, certo? Vamos lá, certo? Vamos lá. Então eu tenho essa primeira questão. Essa primeira questão são características dos mercados de derivativos. Deixa eu dar um destaque nela. São características dos mercados de derivativo. Qual é a característica? São características. Então tem mais de uma aí, mesmo? Então tem mais de uma característica. E qual é a característica? Aumenta a eficiência do sistema econômico, pois permite melhor gestão dos riscos e fornece informações sobre a expectativa dos agentes contra preços, taxas, volatilidade e volatilidade, tá? Aumenta a eficiência, aumenta a eficiência. Vou destacando aqui, mas não significa que está certo, não. Aumenta a eficiência do sistema econômico, pois permite melhor gestão dos riscos. Melhor gestão dos riscos. Não é a alternativa que está correta, não. E fornece informações sobre a expectativa dos agentes quanto a preços, taxas, volatilidade e certo. Então mais uma aqui. São utilizados exclusivamente para operações de RED. Exclusivamente para operações de RED, isto é, para proteção contra riscos. Isso. Então tá. Permitem que os participantes obtenham ganhos financeiros que venham compensar eventuais perdas nas operações de seus negócios. ganhos, permitem que obtenham ganhos financeiros que possam compensar eventuais perdas, ganhos com eventuais perdas nas operações de seus negócios ocorridos devido a oscilações de preços e taxas. Oscilações de preços e taxas. Então tá bem um conceito aqui bem definido. Obtenham ganhos financeiros devido a eventuais perdas quando ocorrem oscilações de preços e taxas, certo? Então mais uma. A quarta. Não envolve qualquer desembolso financeiro por parte do participante. Não envolve, não envolve. Essa aqui tá meio estranha. Não envolve qualquer desembolso financeiro por parte do participante. Quando este assume uma posição. Deixa ela quietinha aí. Certo? Tá. Pode envolver negociações em bolsa ou em mercado de balcão. Sempre baseadas em contratos padronizados pelos reguladores. Contratos padronizados pelos reguladores. Podem envolver. Podem envolver bolsa e mercado de balcão. Certo? Sempre baseadas em contratos padronizados pelos reguladores. Outras questões virão que vão dar explicação sobre alguns pontos. Aqui tá. Que tá nos deixando assim. Tem muito. Ser muito detalhe. Certo? Outras questões virão. E vão explicar já algumas situações. Certo? Então, qual que seria a correta? Tá? As corretas e a errada. Estou pedindo aqui só as corretas. 1, 3 e 4. 2, 3 e 5. 1 e 4. 1 e 3. Estão corretas. Só as corretas. Quais são as corretas? Mesmo? Vamos lá? Olha. Destacou essa aqui. Então, destacou essa aqui. Significa que somente a 1 e a 3. A 1 e a 3. A 1 e a 3 estão corretas. Que por quê? Aumenta a eficiência do sistema econômico, pois permite melhor gestão dos riscos. E fornece informações para a expectativa dos agentes quanto a preços, taxas e volatilidade. Essa aqui, que dá exclusivamente, são utilizadas exclusivamente para apurações de rede. Então, exclusivamente aqui, que deu um problema. Isto é para a proteção contra riscos. Certo? Então, tá. Permitem que os participantes obtenham ganhos financeiros que venham compensar eventuais perdas, eventuais perdas, eventuais perdas nas operações de seus negócios ocorridas devido a sustentação de preços e taxas. Então, tá correto. Mesmo? Permitem, então, ganhos sobre as perdas ocorridas eventualmente. Não envolve desembolso financeiro. Então, esse aqui está estranho. Não envolve desembolso financeiro. Qualquer desembolso financeiro por parte do participante quando assume uma posição. Pode envolver questões em bolsa ou em mercado de balcão sempre baseadas em contratos padronizados pelos reguladores. Então, apenas 1 e 3 estão corretas. Mesmo? Vamos lá, então. Para a próxima. Tá? Então... Então, aqui já diz o seguinte. Então, você diz o seguinte. Derivativos. Questão número 2. Teres derivativos, entre os quais swaps, são modelados para Transferir riscos, tal como se dá com o seguro de danos. Permitir o uso de informações visando lucros. Permitir o uso de informações visando lucro. Transferir riscos, tal como se dá com o seguro de danos. Equacionar efeitos de variações opostas em posições credoras e devedoras. Facilitar a especulação com volatilidade de preço de ativos. Tornar simples a arbitralidade preço de ativos financeiro. Qual que seria? A letra C. Então, diz o seguinte. Que derivativo entre os quais swaps são modelados para equacionar efeitos de variações opostas Em posições credoras e devedoras. Então, é isso. Certo? Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte. Vamos dizer o terceiro o seguinte. Tá? Aqui. Sobre derivativos de novo. O assunto é derivativo. Então, sobre derivativos. Seus usos e aplicações. Assinar alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Olha. Usos e aplicações. Tá? Futuros. 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 Opções. Termos. Termos. E swap. São contratos financeiros chamados de derivativos. Pois são negociados referenciando-se em um ativo objeto. Em um ativo objeto. Olha só. Ótimo. Então, essa está correta. Essa está correta. Certo? Correta. Rede cambial pode ser feito por meio do uso de derivativos. Certo? Tá certo. Correta também. Essa está correta. Nós estamos buscando a incorreta. Certo? É bom destacar a correta exatamente porque a gente vai aprendendo mais. Mesmo. Porque para definir onde é que está certo e o que está errado. Aí a gente vai memorizando. Tá? Rede cambial pode ser feito por meio do uso de derivativos. Ótimo. E a C. Uma aposta na alta do Ibovespa pode ser feita comprando-se um futuro deste índice. Pode ser feita comprando-se um futuro deste índice. Aposta na alta. Aposta na alta do Ibovespa. Tá vendo? Uma aposta na alta do Ibovespa pode ser feita comprando-se um futuro deste índice. Ótimo. Então está correta também. Beleza? Agora esta aqui. Essa tem que estar errada porque está buscando a errada dessas quatro. Uma arbitragem pode ser feita através da compra e venda de um futuro. Um futuro. Um futuro. Sobre o mesmo ativo objeto. Uma arbitragem pode ser feita através da compra e venda de um futuro. Sobre o mesmo ativo objeto em diferentes mercados. Compre-se onde está mais caro e vende-se onde está mais barato. Errado. Se vende tem mais certo. Tem que ser invertido aqui. Compre-se onde está mais barato e vende-se onde está mais caro. Então está invertida aqui. Então está invertida aqui esta situação. Então esta aqui está errada. Mas já vou definir exatamente como que ela vai ser. Certo? Então esta aqui está errada dessa forma aí. E já está marcada aí também. Então uma arbitralidade pode ser feita através da compra e venda de um ativo. Sobre o mesmo ativo objeto. Sobre o mesmo ativo objeto em diferentes mercados. Agora como se diz assim. Compre-se onde está mais caro e vende-se onde está mais barato. E que prejudicou a questão. Mas ficou exatamente para definir como incorreta. Certo? Vamos lá então. Então vamos agora para a 4. A 4 diz o seguinte. A 4 diz o seguinte. Sobre os participantes do mercado de derivativo. É correto afirmar? Sobre os participantes dos mercados de derivativo. De participantes do mercado de derivativo. Mercado de derivativo. É correto afirmar? Que. Que. Rédia. É um agente. É um agente que busca proteção. Rédia. O rédea. É o objeto. É um agente que busca proteção. É a pessoa. É um agente que busca proteção. Diante de riscos de flutuações nos preços. E nas taxas de juros. Tendo por meta reduzir o risco de eventuais oscilações. Desfavoráveis nos preços de mercado. Mercado. Essa pode estar certa. Tá? Pode estar. Mas vamos ver as outras. Arbitrador. Especulador é um agente econômico que procura tirar proveito de alguma informação de mercado. geralmente desconsiderada pelos demais participantes com o intuito de realizar lucros. Acredito que está invertido aqui nesse aspecto. Então, especulador é um participante que procura tirar vantagem financeira enquanto percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam de distorcidos. Certo? Agora vem a D. Arbitrador é um agente que busca proteção diante dos riscos de flutuação nos preços e nas taxas de juros. Tendo por meta aumentar o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado. E aí? Red é um participante que procura tirar proveito de vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam distorcido. Então, qual que está a correta? A correta é aqui a letra A. A letra A diz o seguinte. Que Red é um agente que busca proteção diante de risco de flutuações nos preços e nas taxas de juros. Tendo por meta reduzir o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado. Então, o Arbitrador está investido aqui com a D. Com a C. É um agente econômico que procura tirar proveito de alguma informação, geralmente desconsiderada nos demais participantes, com o intuito de tirar e realizar lucro. Então, isso aqui é especulador. Então, é um participante que procura tirar vantagem financeira quando percebe que os preços estão em dois ou mais mercados apresentam distorcido. Então, exatamente isso aqui é o Arbitrador. É um agente que busca proteção diante dos riscos de flutuação nos preços e nas taxas de juros. Tendo por meta aumentar os riscos de eventuais... Tá. Red é o participante que tira vantagem financeira enquanto percebe que os preços de dois ou mais... Então, está errado. Então, é isso. Red é um agente que busca proteção diante dos riscos de flutuações nos preços e nas taxas de juros. Tendo por meta reduzir o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado. Então, é isso. Então, vamos para a C. A 5... A 5... O que diz a 5? A 5 diz o seguinte... Tá. Diz o seguinte... A 5... A... Derivativos... São instrumentos financeiros que se originam no valor de um ativo. De outro ativo. Tido como ativo de referência. As transações com derivativos são realizadas no mercado futuro. O mercado futuro. A termo de opções e swaps. Entre os outros swaps são... O que é swap? Acordo de compra e venda de ativos para serem entregues em uma data futura. A um preço previamente estabelecido sem reajuste periódico. É. É isso aqui? Não se sabe. Tá? Deixa quietinho aí. Acordo entre duas partes que prevê a troca de obrigações de pagamentos periódicos. Ou flujo de caixa futuro por um certo período de tempo. Obedecendo a uma metodologia de cálculo definida. Então, acordo entre duas partes que prevê a troca de obrigações de pagamento periódico ou flujo de caixa futuro. Por um certo período de tempo, obedecendo a uma metodologia de cálculo predefinida. E aí? Direitos adquiridos de comprar ou vender um ativo em uma determinada data por preço e condições previamente acertados entre as partes envolvidas na negociação. Certo? Agora vamos à letra D. Ativos que podem ser comprados por uma empresa investidora, com o intuito de se proteger de uma eventual redução de preços de outro ativo da mesma carteira de investimento. Ótimo. Agora tem a E e a F. Ativos. Isso aqui está errado. Então, essa ETS diz o seguinte. Ativos garantidores de operações ou moeda estrangeira, adquiridos mediante a troca de ações, direito e obrigações entre duas partes. Qual que é a correta? A correta é a letra B. B, então diz o seguinte. Olha só. Derivativos são instrumentos financeiros que se originam no valor de outro ativo. Certo? De outro ativo. Tido como ativo de referência. As transações com derivativos são realizadas no mercado futuro a termo de opções e swaps. Entre outros, os swaps são Acordo entre duas partes que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos Ou fluido de caixa futura por um certo período de tempo Obedecendo a uma metodologia de cálculo predefinido. Então, não precisa a gente ver as demais porque estão incorretas, certo? Então, essa aqui é a correta. Os swaps são Acordos entre duas partes que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos Ou fluido de caixa futura por um certo período de tempo Obedecendo a uma metodologia de cálculo predefinido. Então, esse é o conceito de swap. Então, porque swap é um derivativo que é um instrumento financeiro que origina do valor de outro ativo Tido como ativo de referência. Entre ele, além do swap, as transações são derivadas a ser realizadas pelo mercado futuro a termo opções Além do swap, certo? Então, vamos lá. E vamos agora para cá. Entre os participantes de mercado, de derivativos, há os chamados especuladores Quem são, em geral, como operam, qual a sua importância para o mercado? Entre os participantes, os especuladores O que é especuladores? Especuladores Entre os participantes, existem os especuladores Agora, eu quero definir o que é especuladores Então, especuladores Participantes Entre os participantes do mercado, há os chamados especuladores Quem são? Participantes, pessoa física ou jurídica Que assumem riscos Ou ao tomarem posições nos mercados Buscando resultados financeiros Nas operações com derivativos Costumam assumir posições de curto prazo E não possuem interesse comercial pelo ativo objeto A intenção é apenas lucro nas operações A participação dos especuladores A participação dos especuladores A participação dos especuladores É importante para assumir o risco das operações É importante para assumir o risco das operações Permitindo a participação dos hedgers E da liquidez ao mercado E da liquidez ao mercado Então, os participantes dos hedgers Ou seja, fazer uma pessoa que assume riscos Ao tomarem posições nos mercados Buscando resultados financeiros Nas operações com derivativos Certo? Pessoas que assumem riscos Ao tomarem posições Costumam assumir posições em curto prazo E não possuem interesse comercial pelo ativo objeto Não tem interesse comercial A intenção é apenas lucro nas operações Então, a participação dos especuladores É importante para assumir o risco das operações Permitindo a participação dos hedgers E da liquidez ao mercado Então, tá aí Certo? Então, tá aí Essa a situação Até a mais Até a sete Então, a sete O que diz a sete? A sete Com relação Aos instrumentos financeiros Derivativos Assinale Verdadeiro Ou F De falso V de verdadeiro Ou F de falso Certo? Aqui nós temos então Nós temos então A A Seguinte Os contratos Futuros São muito Semelhantes Aos contratos Aterno Pois São utilizados Em operações De compra E venda De um ativo Para Uma data Futuro Por um preço Determinado Todavia Os contratos Futuros Aterno São Negociados Em pregão De bolsa E seus preços São divulgados Publicamente A todos os participantes Do mercado Tá certo? Tá errado Tá errado Então nada disso Os contratos Futuros Não são Não são Contratos Aterno São muito Semelhantes Contratos Aterno São diferentes Contratos Aterno Todavia os contratos Futuros Aterno São obrigados Contratos Futuros Aterno São negociados Pregando a bolsa Seus preços São divulgados Publicamente Do mercado Tá errado Certo? Então vamos aqui Tá errado Tá errado Deixa aqui Os contratos Padronizados Negociados Em bolsa Em bolsa Empregão Os contratos Padronizados Negociados Em balcão Empregão São intercambiais Ou seja Podem passar De mão Em mão Com maior facilidade Tanto A Os vendedores Quanto Entre os compradores Tá? Os contratos Padronizados Negociados Em balcão Empregão São intercambiáveis Ou seja Podem passar Passar de mão Em mão Com maior facilidade Tanto entre os vendedores Quanto entre os compradores Tá certo? Tá errado Tá errado Tá? Então vamos ver aqui Mais uma No mercado futuro Nenhum participante Precisa carregar Sua posição Até a data Do vencimento Podendo Encerrar Sua posição A qualquer momento Desde a abertura Do contrato Até a data Do vencimento Esse encerramento É feito Por meio De uma operação Inversa A original O que implica Transferir Sua obrigação Para outro participante Então esse aqui Está certo Está correto Agora vamos rever Para exatamente Entender O que é Instrumentos financeiros Derivativos O que que diz Por que que esse aqui Está certo Então já Concentrando Exatamente Para poder Ter essa interpretação Para outras Eventualidades Outras situações Outras Outras questões No mercado No mercado Futuro No mercado Futuro Nenhum participante Precisa carregar Sua posição Até a data Do vencimento Não precisa Nenhum participante Certo Podendo Encerrar Sua posição A qualquer momento Desde a abertura Do contrato Até a data Do vencimento Não precisa Não precisa Carregar Sua posição Até o vencimento Podendo Encerrar Sua posição A qualquer momento Desde a abertura Até a data Do vencimento Certo Esse encerramento É feito Por meio De uma operação Inversa A original O que implica Transferir Sua obrigação Para um outro Participante O que implica Transferir Sua operação Para um outro Participante Certo Ok Então está Correto Agora Esta outra Aqui Nas operações Com Contrapartes Central A clear Assuma a posição Compradora Dos vendedores E a posição Vendedora Dos Olha Nas operações Contrapartes A clear Assuma a posição Compradora Dos vendedores E a posição Vendedora Dos compradores Viu Então é isso Aqui Então é isso A clear Assuma a posição Compradora Dos vendedores Dos vendedores Dos compradores Posição vendedora Dos compradores Certo Vamos para a próxima Oitavo O que diz a oitavo A oitavo Diz o seguinte Julgo os itens Julguem os próximos itens Relativo aos instrumentos financeiros De derivativos Com o V O que a gente vai marcar Então derivativos São ativos financeiros Cujo valor Deriva integralmente Do valor De outro ativo Financeiro Ou mercadoria Negociada No mercado A vista Errado Errado Então falso Tá Ou mercadoria Negociada Errado Também falso Certo Ótimo Ótimo Agora vamos ver Rédia É o participante Do mercado Derivativo Que opera Com a finalidade De proteger Os contratos Contra eventuais Perdas futuras É o participante Do mercado De derivativos Que opera Com a finalidade De proteger Os contratos Contra eventuais Perdas futuras Certo Rédia É o participante Aquele agente Que opera Com a finalidade De proteger Eventuais Perdas Futuras Certo O especulador Por sua vez Com o objetivo De auferir lucros Assuma os riscos Do rédea O rédea Conferindo Liquidez Aos contratos Então o rédea Ele opera Com a finalidade De proteger Os contratos Contra eventuais Perdas Futuras E o especulador Com o objetivo De lucro Ao ferir lucro Assume os riscos Do rédea Conferindo Liquidez Aos contratos Então isso aqui Está certo Está verdadeiro Certo Agora vamos ver Outro aqui Para assegurar O preço De seu produto A um Para assegurar O preço De seu produto A ser entregue Em data futura É correto Que um agricultor Faça um contrato A termo Com um comerciante Especificando Quando o produto A ser entregue Na data Da entrega A quantidade E o preço Do produto A ser entregue É isso mesmo Vamos ver Certo Para assegurar O preço Do seu produto A ser entregue Em data futura Em data futura Na data Afirmativas Para compensar Ou proteger Contra riscos A captação A captação Ou a aplicação De uma das diferentes Abertura De posições De contrato A termo Futura Opções Realização De operações De swap E ativos passivos Com outras partes Certo Então está aí Agora Contrato Futuro São elaborados Sob medida Apresentando Uma aplicação De compra E venda Entre as partes É isso Não Esse é o contrato A termo Tá A termo São elaborados Sob medida Apresentando Uma obrigação De compra E venda Entre as partes Certo Em cada termo Contratos Futuros São oferecidos Em bolsas Organizadas São oferecidos Em bolsas Organizadas Vamos ver Olha São sim Contratos Futuros São oferecidos Em bolsas Organizadas Certo Certinho Agora Opções Vamos destacar Aqui São oferecidos Em bolsas Organizadas Opções Confere o direito De comprar Ou vender Certo volume De moeda Comprar Ou vender Certo volume De moeda A um preço Determinado Durante um prazo Específico Tem custo inicial Denominado De premium Então Não sei se está correta Mas está correta Está correta Está correta Também Está correta Também Não foi Não Então Contratos Futuros Oferecidos Em bolsas Organizadas Certo Contratos Futuros São elaborados Sob medida Apresentando A obrigação De compra Não Isso aqui Está errado Está errado Errado Opções Opções Confere o direito De comprar Ou vender Certo volume De moeda A um preço Determinado Durante um prazo Específico Tem custo inicial Denominado Premium Então Confere o direito De comprar A um preço Opções É isso Confere o direito De comprar Ou vender Certo volume De moeda A um preço Determinado Durante um prazo Específico Tem custo inicial Denominado De premium Certo Agora vem o swap O que é o swap Taxa de juros Permitem que as empresas Alterem a estrutura Da taxa de juros De seus ativos Passivos Taxa de juros Que permitem Que as empresas Alterem a estrutura Da taxa de juros De seus ativos Ou seja Uma taxa de juros Que permite Que a empresa Alterem a taxa de juros Também De seus ativos Então Esse aqui Está certo Está certo Então Qual é a alternativa Aqui A alternativa É a D Então Verdadeiro Falso Verdadeiro Verdadeiro E verdadeiro Então É essa aqui Tá Que é a verdadeira Certo Então Fechado Agora vamos Para a última Ideias Tá Vamos fazer apenas Dez questões Hoje Desse desse primeiro Vídeo Em seguida Vamos fazer mais dez Depois mais dez Só no Dentro da questão Dos conceitos De derivativos Certo Vamos lá Então Nós temos aqui Nós temos aqui Então O que Os instrumentos De derivativos Devem ser Classificados Na categoria De rede De risco De mercado Quanto A razão Desta operação For apenas De Minimizar Os ganhos Com a especulação Financeira Minimizar As perdas Em relação As avaliações De mercado De A operação De valor De mercado Do item Objeto Do rede Maximizar Os ganhos Em relação As variações Do valor De mercado Do item Objeto Do rede Compensar Total Parcialmente As variações Do valor De mercado Do item Objeto Do rede Diversificar Diversificar A carteira Do banco Com isso Minimizar O risco Esperado Então Vai ser Essa aqui Então Os instrumentos Derivativos Deve ser Classificado Na categoria De rede De rede De risco De mercado Risco De mercado Risco De mercado Quando Quando A razão Dessa operação For apenas De Compensar Total Parcialmente As variações Do valor De mercado Está dizendo Aqui o mercado Do item Objeto Do rede A máxima Menos Ganho De especulação Financeira Minimizar As perdas Em relação As variações Do valor De mercado Do item Para poder Marcar Essa aqui Maximizar Os ganhos Em relação As variações Do mercado De valor De mercado Do item Objeto Do rede Diversificar A carteira De banco Minimizar O risco Esperado Então Na verdade É compensar Total Parcialmente As variações Do valor De mercado Do item Objeto Do rede Então É Vamos ficar Até aqui Por hoje Nesse vídeo Certo Faremos Mesma Mesma questão Dos conceitos De derivativos Vamos chegar Até 30 Questões Certo Então Até o próximo vídeo Vamos tratar Mais uma vez Sobre derivativos Conceitos São 30 Questões A respeito Só de derivativos Do conceito De derivativos Certo Até mais Tchau Vios Da escola Transparency Tchau 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 Tchau